Uma noite como essa, Eu tenho direito a ti, Não é uma pena você ter que ir. Não é uma pena você ter que ir. Não vai embora, não desapareça, Pense nessa noite, e nunca mais me esqueça. Não vai embora, não desapareça, Pense nessa noite, e nunca mais me esqueça. Uma noite como essa, Tinha que se repetir, Não é uma pena você ter que ir. 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 Pense nessa noite, e nunca mais me esqueça. Não vai embora, não desapareça, Pense nessa noite, e nunca mais me esqueça. Eu não tomei, Eu não tomei,